O que é o Benegô? O que é o Benegô? Sabia. Não é, não. Também aqui, a dominação. Bom, dominando aqui, o moleque de mel, certo? Tô bem, pessoal. E aí, a galera da Twitch vai poder dar tema. Vamos tentar? Vamos tentar puxar um tema na Twitch? Será que rola? Tá ruim, né? Mano, vamos pedir aqui então algum tema. Quem tem um tema aí, mano? Nós não estamos sozinhas. Tem muita gente aqui. Todo mundo com segurança, né? Obrigada. Proteja-se. Quem? Alguém? Um tema? Um tema? Pode falar. Ah, lembrei. Se os animais tivessem um religião, seria o nosso. Se os animais já começou daquele jeito. Se os animais tivessem religião, seríamos nós os demônios. Ah, eu acredito que sim. É isso. Quem começa? Doura Nayara na vez, na voz. Quantos tempos? 30 segundos. 30 segundos. Na voz? Como é que é? Na voz, né? Na voz. Salve pra mim. Detalhando o beat, o brabo do demariado. E nós já somos animais. Colô religião ou não? Cê sabe, nós estamos bem vorais nessa função. É isso. É triste. A gente tá na humanidade. Nós vamos se matando. Não tem a humildade. Simplicidade. É foda. Aqui não sou omisso. Faltou a venenosa morrer pra vocês respeitar isso. Eu sou um animal. Vocês também são. Qual é a ideologia de viver nessa função? Tento sempre ser uma MC de verdade e tema. Mas aqui, mano, pro sistema eu sou o problema. É isso. Religião ou não? Eu faço os meus pecados os melhores dos acertos pros meus irmãos. A língua da Doura Nayara e agora moleque de mel na vez e na voz. 30 segundos. Certo? O que é isso? Nós somos animais, os animais também. Só que a diferença é quem come, quem o ser humano tá sempre comendo. Tá sempre destruindo e nas mata. Mas na internet, nós tá falando lá. Falando de Pantanal e das queimadas e tal. Nossos amigos morreram e nada que passaram. Mas aí, eu passo bem e hoje eu passo mal. Eu mando a minha rima e isso é mó satisfação. Essa foi a visão do moleque de mel. E aí, vai rolar a votação na tua... Daqui. Vai ter que ser aqui. Da hora, nós gostamos de calor humano mesmo. Faz mó cota que nós não veem isso. É nóis, Zara. Então, bora. É isso, gente. Então, ó. Eu quero que vocês façam muito barulho pra essa batalha. Que é a primeira batalha da... Entendeu? Muito bem. Então, muito barulho pra quem curtiu as rimas de Da Hora Nayara. Muito barulho pra quem curtiu as rimas de Moleque de Mel. De novo, pra confirmar. Da Hora Nayara. Da Hora Nayara. Moleque de Mel. Da Hora Nayara 1x0, certo? Certo. E aí, terminou o começo. E qual é o próximo tema? O que tem o próximo tema aí? Aquela frase, daquela música que você gosta. E vocês aqui? Lembre que nós depende um deslopes aqui, né? Pra continuar a batalha. Cobra. Cobra? Cobra. Exatamente, ótimo tema. Inclusive, foi a mãe da Venenosa que tá aqui presente e deu esse tema maravilhoso. Cobra. Exatamente. Cobra é o tema. Quem terminou o começo? É isso aí. Moleque de Mel na mesa da voz. Vô, 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 vô. Vivendo como uma cobra, sempre pelas brechas. Os bico fica bravo porque eles me detestam. Eu tenho meu veneno, aqui ele tá escorrendo. Eu só tô tudo assim, mas eu não vou guardar, vai ver. Eu não vou guardar pra mim. Mequerião é calado, calado. Eu não fico hoje, eu estou alado. Diz que deu não dá asa, cobra hoje, eu provo o contrário. Eu tô com asa, eu tô voando, eu tô voando alto. Eu tô voando alto. Prevalecendo um legado que é maior que eu. É maior que quem tá do lado. É maior que todos aqui. E tem uma união. A diferença é quantas pessoas vai fazer a diferença na sessão. Essas foram as rimas de moleque de mel, certo? E agora da era maior a uma vez, certo? E na voz. 50 segundos. Cobra é o tema. Ei. Ei. E não tem papo de mané. Essa é minha função. Cobra venenosa, eu mato com meu pé nessa função. Não adianta a gente mascarar a falsidade. Porque rima de verdade, eu sempre tava com verdade. É isso. É na simplicidade da nossa casa da quebrada. Que a gente encontra os verdadeiros fiéis. Mas eu não vou cair nos pés desses trapaceiros. Porque aqui eu me mantenho com meu pé e minha fé. É isso, meu mano. É até difícil falar de falsidade no meio do improviso. Porque vivo a realidade. É o meu dia a dia. Nunca falo mentira. A verdade é que me mantém em dia. Quem gostou das imãs de moleque de mel? Faz barulho. Quem gostou das imãs de da hora, Nayara? Faz barulho. Teixeira! 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 Tá aqui, eu não vou... De novo, amiga, vamos de novo. Para o cabelo. E aí? Mais um tema aí? A gente já dá um tema. Têm rações. A empresa que tinha no meio também que a vacina. Eita puta. Calma lá. Já tem dois. Eu vou guardar esse. Eu vou guardar esse. Capitalismo corais. Certo? Certo. O outro já tá guardado aqui. O tema então é capitalismo voraz. Capitalismo voraz é o tema. Quem começa? Eu. Na hora, Nayara, na vez e na voz. 30 segundos. DJ Cariano Beach. Quanto dinheiro você tem pra gastar? Quanto dinheiro você tem pra sua família poder ajudar? Capitalismo é isso. Você vende a sua alma e o seu corpo pra poder ter um prato pra comer e cuidar. Não tem problema, eu sei que eu roubo a cena. Dinheiro não é luxo, mas resolve alguns problemas. Capitalismo voraz a gente vê todo dia. Dando a criança pra comer talvez outra coisa no dia. Mas é isso. É venda de corpos humanos. É venda de mentes. É venda de coisas que não tem planos. Não quero fazer parte disso. Prefiro morrer pobre do que morrer com capitalismo. Foi a visão de Dauro, Nayara. 30 segundos com a moleque de mel. Na praia de fulgurais de poder. Gol! 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 Capitalismo vende e compra tudo. Meu nome é minha filha. Eu fico mesmo sem dinheiro. Eu não fico mudo. Eu vou seguindo, mas assim tá bem difícil. Vocês já viram o preço do arroz? Como que eu pago isso? Eu não sei mais como que eu vou comprar um óleo. Se eu for no mercado, o óleo tá nove reais. O óleo ou a manteiga? Eu tenho que escolher um. E se pra semana que vem eu nem escolho mais. Eu não escolho mais. Eu tenho que trabalhar. Eu mato de trabalhar. Para o aluguel eu poder pagar. Eu fico em casa sempre pensando. A minha vida sempre eu tenho que estar trabalhando. Para ter uma casa. Só que eu penso. Será que eu não tô preso nela? A liberdade de ter uma casa não me parece tão bela? Muito barulho para essa batalha. Graves demais, certo mano? E aí vamos pra votação então? Pode chamar. Vamos lá então. Quem começou da hora na Yara né? Toma lá. Quem gostou das vimas de da hora na Yara? Faz barulho. Quem passou das rimas de Moleque de Mel Faz barulho Incontestável, certo? É isso mesmo Moleque de Mel levou Dá o barulho pra dar o barulho pra dar o barulho pra Nayara